Boa noite, família de luz, amigos queridos do portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. Permita-nos, ó Deus, sentir a sua graça e misericórdia, a presença amiga do Mestre Jesus, o auxílio amoroso da nossa Divina Mãe e o apoio valioso da espiritualidade amiga, nossos mentores e os anjos da guarda. Comente com o seu nome para a inclusão em meu caderno virtual de oração que utilizo nas minhas intercessões. E para a Água de Maria, todas as informações encontram-se na descrição deste vídeo. Com fé e muito amor, vamos rezar. Mãe Maria, Mãe Maria, rogamos que nos ajude na cura das nossas feridas emocionais. Pedimos que nos envolva em seu manto de amor e nos guie no caminho da cura e da paz interior. Que sua luz divina ilumine nossa mente e coração, trazendo clareza e serenidade para a nossa vida. Que a sua presença amorosa seja sentida em todos os momentos, nos fortalecendo e nos protegendo de todas as energias negativas. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, nossa Mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes, nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.